Vamos lá rapaziada, Luke Gamar e suco de laranja contra a Nicolas, dá aqui o Crawl, para o conseguimento agora, meu Deus, o suco de laranja vai dar muito dano com o Luke ali, o Dark nem viu de onde ele tomou tanto dano assim, o Nicolas está tentando dar um zoning ali na galera, está correndo para cima do Luke, o Luke está em choque, o Nicolas está tentando pegar um dano dele ali, o Luke está com o ult, o Gamar está na dele ali tentando jogar close range para dar o dano máximo dessa boneca, mas tomou um dano ali absurdo por parte da pipe do Dark, já vem agora que o Gamar está indo para cima deles, o Crawl está na sapiência, e o Dark conseguiu sniper o Gamar, vantagem para ele, vitória para ele, o Dark estipou o suco de laranja de novo, falei que esse menino está aí por cima com essa pipe, são duas G agora, três gemas na mão da equipe vermelha e quatro na mão do Luke ali na equipe azul, a equipe vermelha não está conseguindo se posicionar muito bem, o Dark está acabando com a brincadeira de todo mundo, só o Luke está conseguindo sobreviver a essas snipadas do Dark, muito bem jogado pelo Dark ali, o Luke agora conseguiu a kill no menino, mas o Gamar e o Luke foram faroscados, só sobrou o suco de laranja com duas gemas ali, o Dark vai tentar sniper ele, ainda não conseguiu, vantagem agora da equipe vermelha com nove gemas e três, agora só na mão da equipe azul, o Dark foi junto ali com o Crawl, pegou as gemas e saiu fora, meu Deus, o Dark está impossível com essa pipe, suco de laranja vai ser faroscado ali no meio, um passe, o Dark pega ele e o suco de laranja ficou com pouquíssima vida, o Luke está tentando se reposicionar ali, está tentando agressivação, nove gemas na mão da equipe vermelha e cinco na mão da equipe azul, lá vem agora a bela jogada do Luke, junto com o suco de laranja conseguiram um belo ricochete ali, o Luke agora vai ter que driblar os meninos, conseguiu pegar eles ali, mas foi faroscado pelo Crawl, a vantagem ainda continua na mão da equipe vermelha com nove gemas, enquanto a equipe azul tem seis, e agora a contagem é agressiva, o Gamar pegou ali dois peixes, vamos ver se eles vão conseguir agora a virada, pararam a contagem é agressiva, o Luke está tentando dar o dano, o Dark ficou com 28 de vida, está indo a bolinha atrás dele, não conseguiu chegar o suco de laranja, está com nove, virada da equipe azul, contagem é agressiva na equipe azul, o Gamar ali foi faroscado, contagem é agressiva agora na equipe vermelha, que jogo, que jogo rapaziada, o suco de laranja se virando como pode ali com nove gemas, o Crawl foi para casa, não, o Crawl não foi para casa, quase ele foi para casa, o Gamar está tentando uma agressiva ali, se eles pegarem aquelas gemas ali do meio, a contagem é agressiva vira, a contagem é agressiva agora na mão da equipe azul, o Gamar foi ali só dar uns olhos, o suco de laranja está se protegendo muito bem, ele com a torre ali está conseguindo segurar as onze gemas, onze gemas para cada lado, temos um empate, o Gamar, o tomo desespero, o tomo ar, não deu muito bom para ele, o suco de laranja, contagem é agressiva de novo na mão da equipe azul, o Crawl está muito servido, o Gamar tem que tentar levar ele para garantir essa contagem é agressiva para a equipe azul, contagem é agressiva na pontinha da equipe azul, todas as gemas na mão do suco de laranja, agora mudou, contagem é agressiva na mão da equipe vermelha, porque eles têm treze, a equipe azul não está conseguindo mais chegar no meio, pode ser que derruim, derruim, o Nicolás foi para casa, agora o Crawl vai ser furtadíssimo, que jogada da equipe azul, e agora são 17 e 21 gemas na mão da equipe azul, vai perto do Dark e está tentando uma agressiva para cima do suco de laranja, e conseguiu o Sniper, que jogada do Dark, foi carimbado ali pelo Gamar, contagem é agressiva de novo na mão da equipe azul, que jogo rapaziada, que jogo, lá vem agora a contagem é agressiva continuar, mas tem todas aquelas gemas ali no chão, o que faz um empate, então a contagem é agressiva, pausa, novamente a equipe vermelha passa à frente, a equipe azul de novo passa à frente, meu Deus do céu, eu acho que é um dos jogos mais disputados que já tivemos aqui, a contagem é agressiva ainda na mão da equipe vermelha, o suco de laranja tentou um danar e o Gamar, vai ter que jogar muito, o Luke vai ter que jogar demais, tentou o Tali no Nicolás, conseguiu, contagem é agressiva por parte da equipe azul, e o Crawl pegou de novo a gema, são 15 gemas na mão da equipe vermelha, vantagem na equipe vermelha, vamos ver o que vai acontecer, já está brotando uma joga, que um time do Gamar pegou os três, e tinha um wipe, que jogada maravilhosa do Gamar, o Luke não está deixando a galera vir, que um time do Luke, que um time do Luke, o Dark conseguiu sair, mas agora não vai dar chance, a equipe azul vai sair vitoriosa desse jogo maravilhoso, que jogo rapaziada, que jogo!